Jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô-jô Me-me-me-me-jô Pong-Pong-Pong, Sangue子 Pong-Pongimil Wang Kl Совett BANDE AOS BROTES A MAIOR REFERENCIA EM MELODSY ANDA PATOETO Lely Lely de Bruno Valeriando O MELHOR E PONTO FINAL Eu adoro quando toca em mim E a forma que me faz sorrir Seu beijo é doce e me faz pirar por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei e você não estava Bateu a saudade, a vontade de gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas no céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Sempre tem o amor, não dá Segurei minha mão O melhor espanto final Quem foi que disse que não penso em você? Oh, quem foi que disse que não choro por você? Oh, eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Oh, 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 oh Que tal um beijo agora? Me abraça e eu nunca vou te deixar O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão É tão lindo, é tão bom Segurei minha mão Quero lhe entregar Segurei minha mão Tenho as estrelas do céu O nosso amor é tão lindo, é tão bom Meu amor, segurei minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segurei minha mão Sem teu amor não dá Sem teu amor Sem teu amor não dá Segurei minha mão E sem teu amor não dá